Fala galera, aqui Luiz Felipe Freitas passando pra avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas das 5 às 7 da noite na Twitch da TNT Sports twitch.tv barra TNT Sports BR Agora, se delicie com os nossos cortes Epitáculo, senhoras e senhores! Então você viu! O que é essa transtura, mano? Converte muito, cara Mesmo sabendo que você não é mais E tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre Vai ser assim Vai ser assim Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho no casacazinho Tchauzinho no casacazinho Que beleza Que beleza Tá feito slackline, Otávio? Tu é o magrão, o magrão vai pra ir no slackline Eu já fiz matérias fazendo slackline Matérias Matérias e mais matérias Fiz umas três matérias no slackline Luizinho, parece que ele tá naquela Na onda do qual substância que você faz quando você pratica exercício Endorfina, endorfina Tá na onda da endorfina, moleque Isso, essa É outra parada Endorfina, endorfina é o que pode ser publicado, né? Gente, eu te pergunto o seguinte Já fez isso ou não? Eu não tenho equilíbrio pra andar de bicicleta, pô Não sei andar de bicicleta Põe sete anos na cara Amém Eu não consigo andar em meio fio Eu caio sozinho às vezes Eu tenho alguma porra na minha cabeça, irmão Eu saí da emissora Porque eu tava fazendo uma gravação na sede da Warner Media E aí quando eu olhei no relógio Quatro e quatorze da tarde Falei, vou pegar a bike Mas é perto assim? É, perto Vinte minutos na bicicleta andando devagar Voltei em dezessete, dezoito Bicicletinha da laranja Se eu tivesse uma bike, né? Se eu tivesse uma vergonha na cara Se eu tivesse comprado a bicicleta Aliás, outro dia eu fui perseguido na ciclovia Mentira Que isso, cara? Fui perseguido na ciclovia Queria esperar pra contar essa porra no meu canal Mas lá eu conto de novo, foda-se Tô andando de bicicleta Indo pro trabalho Narrar o jogo Narrar o jogo, apresentar algum programa Eu não sei o que eu fui fazer lá na sede Tô pedalando E eu sou o seguinte, irmão Não gosto de ser ultrapassado Não gosto de ser ultrapassado Tô na bikezinha aqui, ó Só tem três marchas Marcha um levinho Marcha dois intermediários Marcha três um pouquinho intermediários Porque continua sendo leve Pra mim as pernas Essas pernas grossas aqui, ó Roberto Carlos Hulk Que é o naipe da minha perna Tô turrido esse tamanho Tô pedalando Aqui, ó Fone de ouvido Música Música Cantando alto Música no talo Tô errado, foda-se Tô errado Eu tava falando pro Beltrão agora, assim, ó As mais escutadas do inverno, tá? One, two, three, four, five, six, seven, eight, na It's the 10th crack commandment Notorious B.I.G. And lean back, lean back, lean back Tá maluco, pai? Que esquece X-Pro, Dr. Dre, Nate Dog E vai, só assim Aí tô na bike aqui, assim, ó Tô na bike Tô sentindo um cara tentando se aproximar de mim Aqui, ó Falei, não, vai pro caralho, irmão Bum Pressiona, pá Bicicletinha Beleza Parei no sinal E aí tô aí, assim, ó Dando volta Na faixa de pedestre, assim No sinal parado Pra não ficar parado Dando oito Dando oito Dando oito Entendeu? Porque eu não consigo ficar parado Dando oito Aí quando eu tô dando oito de volta, assim Tem uma lã na escrovia, assim, ó Nossa senhora Aí o cara, ó Comigo Que eu tô pedalando Ah, oi Luizinho Olha aí Sou eu mesmo, aí Puta que pariu, porra Caralho Vê essa porra aqui, né O cara vê essa porra O cara pode me parar na rua Ele vê essa porra aqui Ele viu aqui Ele até botou uma foto lá Falaram que eu sou o pai dele Botou uma foto lá no Twitter Aí o cara me marcou lá E falou assim Aê, Luizinho Sou eu mesmo, irmão Caraca, porra, fudeu Você quer Aquela porra Eu falei, aí, irmão Beleza, tranquilo Pô, a minha margem falava com a galera Mas assim, eu não tô acostumado Com esse tipo de assédio, né Eu sou meio tímido, entendeu? Acho que as pessoas não sabem disso No tete a tete Eu sou tímido Aqui eu sou um leão O Manny Man é foda Aqui eu sou um leão Aqui eu sou tudo aqui Diante das câmeras, né Aqui eu sou Diante das câmeras, eu sou um leão Fora das câmeras, eu sou um gatinho Ah, caralho Porra, aqui não sei o que Eu falei, tu tá indo pra onde? Porque o sinal abriu, né Eu falei, pô, vamos pedalar A gente conversa pedalando, né Que ele não para, né Que eu não atraso ele Não, não, eu tô indo pra lá Eu falei, mas tu viu até aqui pra quem? Então ele, não Eu tô te seguindo Puta que pariu, irmão Caralho Eu tô te seguindo desde onde? Aí ele falou assim, ó Tô seguindo desde o Esporte Clube Pinheiros Deve ser uns quase 2km O cara me seguiu 2km na ciclovia Sério O cara me seguiu 2km na ciclovia Inclusive, eu ouviu o cara Ele já tava te gritando já uma hora, pô E toda vez que o malandro chegava perto Eu acelerava Porque eu não gosto Ninguém perde de mim na bicicleta Eu quero afastar Eu quero que o cara fale assim Esse gordinho pedala pra caralho, mano Ele chega no lugar onde ele chegou Ele falou assim, aí Vou te falar Tinha um gordinho cantando na bicicleta Pedala pra caralho Entendeu? Acharam a foto do cara comigo? Acharam, acharam, acharam Parece comigo Caralho, tu tava vermelho Igual um tomate, hein, pai Pô, então Eu tava na velocidade da bicicleta Como eu te falei, pô Fica meio assim Não tem esse papinho de bicicletinha devagar, não Tava dando um couro nesse moleque aí O moleque tentou aproximar duas vezes E tal, não sei o quê E eu Ah, pai Ele O som assim Era isso, pô No meu antigo apartamento Eu me mudei faz uns 3 meses, né Pô No último mês do meu antigo apartamento Tava assim, né Trancado em casa Olhando pra fora, assim Que era meio a diversão Ficar olhando pra rua Moleque, a pessoa do apartamento de frente Falou Certezas Eu Pô, tipo assim Do meu quarto Do meu quarto Da onde eu morava Caralho Eu falava Caralho Eu falei, não vou olhar Não vou olhar Não vou olhar Aí a pessoa Certezas É aqui Aí eu olhei Eu falei Opa, tamo junto Aí, irmão Foi no último mês A sorte foi no último mês Eu morando lá Fica aqui, ó Combinóculo aqui, ó Toda vez que eu olhava pra rua A pessoa fazia Certezas Não tinha paz Porra Tu não podia transar no teu quarto É Eu tinha perdido Mas aí também Aliás, hoje é dia do sexo Tu só podia transar na sala É verdade Uma janela entreaberta Uma expectativa de alguém Que tá te olhando Dá aquela levantada Boa Já é um abraço Já é um abraço Tu já se sente um profissional Cara, lugares mais estranhos possíveis Onde alguém te reconhece E pede uma foto e tal Eu tava no Rock in Rio No show do Offspring, mané No meio da roda De porrada Falei que era uma música Pra cada tema hoje Porrada aria Comendo solta, mané Aí o maluco Para assim no meio da roda Otávio Neto Otávio Neto Uou Sou seu fã Otávio Neto Eu dando cotovelada aqui O cara Sou seu fã Otávio Neto Falei, qual é, mané Aí ele parou assim do meu lado Ele Tira uma foto comigo Tira uma foto comigo Falei, pô, já é Vamos aqui fora da roda Não vamos tirar a foto No meio da roda A gente chegou pra trás Minha mulher não acreditou Minha mulher tirou a foto Aí eu falei com esse maluco Depois, nesse dia da live Falei, pô, manda a foto lá Tu tem essa foto? Tem essa foto Tu já tava aceleradíssimo também Aqui tu não tava Dá pra ver Tava, tava Você vê que o sorriso Olha lá, o sorriso O olho, ele já tá O olho brilhante É o mínimo que eu espero Pô, pra eu estar na roda Spring over Isso Eu não posso estar É estar na roda Igual o Chun-Li, tá ligado? Dando aquela voadora Aqui assim Helicóptero com o pé Os cacete Não quer nem saber É isso A melhor versão Da roda Do mais doido É quando tu faz A versão do Shaolin, né Do pastor Shaolin Aqui, ó Tá largando Mas tipo assim Qual é a onda dessa porra? Todo mundo Tu bater e apanhar A onda é toda Tu cai na porrada, pô Essa é a onda Uma porrada de amigo E a porrada que vai arrebentar teu dente Não, pode até acontecer É um acidente Pode ser uma fatalidade Você arrebentar o dente Entendeu? Mas a boa é o que? É aquele empurrão um pouco mais forte Isso Aquela tovelada Aquela mãozinha assim, ó Mocuda Mocuda Sem dar com essa parte aqui Moquinha na costura Pô, aquecer Carabéns É a porradaria ritmada, entendeu? Eu nunca tomei um soco na cara Nunca briguei com ninguém Tá maluco, mano Tá maluco, pô? Pô, brigar de brinca Eu também nunca briguei, pô Eu nunca briguei com ninguém Nunca caí na porrada com ninguém Só na brinca Cinco minutinhos Sem perder a amizade Na brinca, pô Que brinca, o caralho Pô, é Na brinca De futebol, pô Vou ficar quieto Na brinca, pô Vou ficar quieto Vou ficar quieto O Luizinho, é O Luizinho tem alguns processos penais nas costas Não, eu já tomei um box uma vez Nossa, porra, velho Tomei um box Com certeza Esse aqui foi o box Que eu mais me impressionei Que eu tomei na minha vida Que eu não tava esperando, né Não tava esperando Foi no meio de um bagulho Que tava jogando ping-pong Ping-pong Pênis de mesa Pra cá, bola pra lá A bola pra lá E começa a provocação na mesa E de repente a bolinha vai fora Eu não sei que porra que deu lá no Ruizinho Ruizinho ficou puto Eu acho que sempre Porque quando a bola pingou Eu fui dar um chute na bola E acabei acertando a mão esquerda dele Ele ficou puto Aí deu a outra bola Quando saiu É, não sei o que De repente, irmão Tomei ele um Mas assim Um direto Eu não tava esperando Tava aqui do nada De repente tomei um direto aqui assim O Ruizinho, meu amigo O Ruizinho não brinca O Ruizinho largou um no meu rosto Moleque Tipo assim De eu começar a sentir Meu coração batendo aqui assim Era o Ivan Drago, irmão O Ruizinho era o Ivan Drago Moleque Eu virei um bicho, tá ligado? Toma um soco na cara Tu vira bicho Desculpa Vira bicho A partir dali é melhor não contar O que aconteceu Mas assim Eu virei um bicho Esse box foi violentíssimo Que maluco Hoje o Ruizinho é o Hugo Calderano, né? Tá aí Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau